Uma aí, pra você ligar essa hora E a sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um, o amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ela me fez E cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Bom Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no Viva Voz Se liga o que? Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu não falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Vareidão, vai mundo mesquita Bora Júnior, hoje Toca ralhando no paredão do Paulista Ou de Itacance Aulicele, o cabeleireiro Achou mais um, o amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, ela me fez E o que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Bom Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no Viva Voz Chama a Tata Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor, a gente tá Oh, 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 balançado Paredão, R, R Chama o meu Guido Depois do Bida, J, V Bora meu patrão, Josipão Açaí, dois irmãos Bora, bora, bora Equipe, o C, a dia Show, o John, divulgações Bora meu parceiro, Victor, divulgações Renato Mix Palio do Maninho Paredão, Cabo, Lozão E o Paredão dos Manos Quis sair de casa O pai não deixou não De Rio e pra padaria Comprar aquele velho pão Pense que sabedoria As novinhas são demais Inventor de compra Pão pra dar perdido Nos seus pais Que pouco e nada O lance vai na porra Vai balançar a raba No paredão de som Vai balançar a raba O paredão Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar Na putaria Eu disse foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar Na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar Na putaria O Rômulo foi lançando no piseiro Agora eu sou meus preferidos Do Palha do Palha do Bernal O Palha do Palha do Mal Júlio do Paredão Bolsa da Júlio do Salciano Parceiro do Garcinha Por Ros Jesus Você é o que vulga Soi o meu perfido Que sabe de casa O pai não deixou não O fingido na padaria Comprar aquele velho pão Pense que sabedoria As novinhas são demais Inventor de compra Pão pra dar o perdido Que bom que nada, o lance vai dar bom Vamos é balançar a raba, no paredão de som Vamos é balançar a raba, no paredão de som Foi na padaria, acho que tropeçou Tome piseiro, eu disse foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Forró do balançado, repertório novo Bandificador da rua, André Brazé Equipe rei da mulherada, bora, Mônica Leite Pedro, história de Farias Brito Bora, meu pacão, chicão, barraca, tropicada e paredinho de trocalha Ponte dos Salgados, Pizzaria Feridão Lourinho do Céu tá cavernoso e equipe o Cerdinho de Rússia Equipe tá no grau A banda do piseiro original Torta de rito no paredão cabuloso Carreta do mamute Bora, Alexson, baracadinho Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Do show elas tão me querendo Torta meu balançado é a banda do momento O mundo nada pra pra poder passar do tempo E as que me pisava hoje em dia tá rendendo Pode ver Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é isso, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode ver Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Equipe rei da mulherada Trabalhando aqueiro Trabalhando o publicidade roxa Auricélio Campeleirei, fora de diantes Diego Béz Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado Todo show elas tão me querendo Tu sabe que o Jojo cantor é o cara do momento Com uma dá pra pra poder passar do tempo E as que me pisava hoje em dia tão rendendo Pode ver Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é isso, mas sem rede pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode ver Eu tô voando alto Diz Sigo na minha luta e trabalho no dobrado Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalho no dobrado É que eu sou louco Que ela é a dona do hospício Fiquei mais um pouco Eu me joguei no precipício E vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela gosta de vinho e hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela E dá um som Isso é claro, se você já tá dormindo Essa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é país, que a sorvete, ela é furacão Quando a gente se junta, os vizinhos não aguentam Não aguentam Não aguentam É que eu sou louco Ela é a dona do hospício Fiquei mais um pouco Eu me joguei no precipício E vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco Ela é a dona do hospício Fiquei mais um pouco Eu me joguei no precipício E vou morrer de amor Que eu vou morrer de amor Bora meu patrão que é o viajamento Essa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é país, que a sorvete, ela é furacão Quando a gente se junta, os vizinhos não aguentam Não aguentam Não aguentam Não aguentam Não aguentam É que eu sou louco Ela é a dona do hospício Fiquei mais um pouco Eu me joguei no precipício E vou morrer de amor Eu vou morrer de amor E é que eu sou louco Ela é a dona do hospício Fiquei mais um pouco Eu me joguei no precipício E vou morrer de amor Que eu vou morrer de amor Bora rock, top, case A.S. Divulgação Barraca, tromba, cabelo, patrão, chicano R.D.C.C.D. Bora, Danilo, sonho, alacate Jornacê, desimportador Lonelli, porto, bora, meu querido Marcelo Porto, vereador do Aracas Igor Braga, meninos de portada de Anacatim Rafael Almeida, Leandro Max Banes Açaí, do Raul, flex, e de Deus Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Tava aí meu preferido, vem lá comigo Juninho Mix Cachorrão Isso aqui é o avançado mais original do mundo Olha, bateu com a saudade da pessoa que se chama Ju Só ela satisfaz minhas vontades e ela faz a sacanagem Com o... E o amor dela é caliente Dentro do carro é cabuloso, é diferente Eu me envolvo com o mundo, mas sempre volto no portão Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Bora minha amiga Betinha, salão arretado Zulumeiro do Norte pro mundo Panificadora Luandra Bale FF Conflexões, meu patrão filhinho E a senhora da Celta do Crash, Felipe Divulgações Batei com a saudade de uma pessoa que se chama Ju Como é que tá? Se ela satisfaz minha vontade e ela faz a sacanagem Com o... E o amor dela é caliente Dentro do carro é cabuloso, é diferente Eu me envolvo com o mundo, mas sempre volto no portão Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Robinho Barça, espaço de beleza de Rebeca Bora pro meu vereador No céu que vulga, sul E esse mora Marcílio Graciana Forzeiro Respeito do Sergê Ô Sadioca, as mães rainhas Bora meu patrão, Zé Alberto Petristo Alô neném do paredão Ronaldo do paredão MGM Fitness Tchau, tchau E aí